Eu trouxe pra senhora um fenômeno de verdade que parou de crescer há muito tempo pra ele dizer o que acha dessas imitações de Bombril. Mas tudo passa, tudo passará. O que o Nelson Nede quis dizer é pra senhora não se preocupar, porque essas imitações passam. Aliás, tudo passa. Só Bombril fica. Ninguém passa sem Bombril, não é Nelson? Grande Bombril! Grande Bombril!